Pois bem, vamos falar do Canção Nova Sertaneja. Desde 2007, a Canção Nova promove esse grande evento. E para contar um pouco da história para a gente, bater um papo, está aqui com a gente a cantora sertaneja, Fernanda Silva. Fernanda, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Eu já começo querendo saber como é que está a expectativa, o coraçãozinho para esse grande evento que começa amanhã. Olá, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Olha, realmente é um evento, eu falo assim, que ele tem um chamego especial aqui na Canção Nova, porque é um acampamento super diferente. E sim, nós estamos com a expectativa lá em cima, porque é muita gente chegando, as pessoas já vão mandando lá no Instagram, mensagens. Fer, a gente está indo, é uma alegria para nós pararmos esses três dias para lembrar também do homem do campo, daquele homem que ali trabalhou tanto para conseguir chegar onde chegou hoje. Então, estamos aí com tudo. Que bacana. E você pode falar um pouquinho para a gente da sua história com a cultura sertaneja? Como é que começou tudo isso? Olha, eu cresci nesse meio, né? Então, eu nem lembro quando se começou, porque desde muito pequena já, a minha família sempre foi de ir para o sítio, já ia lá fazer aquele almoço no fogão de lenha. Então, desde pequenininha eu já cresci e ali sempre tocava uma boa música sertaneja. Então, eu trouxe isso comigo. Vim para a Canção Nova, saí lá de Jiparaná e Rondônia, vim para a Canção Nova e trouxe essa raiz comigo. E que eu amo. Levo assim com o maior prazer. De animadores a pregadores. Quem vem, quem participa além de você, Fernanda? Olha, esse ano nós vamos ter aí algumas carinhas femininas. O povo ficou muito animado, eu fiquei feliz, inclusive eu, junto com a Jaqueline, que ela é missionária da Comunidade Canção Nova. Nós vamos estar no sábado, às 14 horas, fazendo uma pregação. Também vem o Elias, tem o Padre Periquito, o Diácono Nelsinho, o Adriano Moraes, o Paulinho. Olha, é uma galera muito especial, que tem preparado para você, assim, momentos de oração, pregação, adoração. Ó, não dá para ficar de fora. Eu queria que você contasse um pouquinho, falasse um pouquinho do tema desse ano, santificar o trabalho. Como é que você vê esse tema? Eu gosto muito desse tema, porque ele pega todo mundo, todo mundo trabalha hoje em dia. Às vezes até uma criança ajuda a mãe ali, lavar uma louça dentro de casa, e você fazer aquilo santificando, santificar o trabalho. Então, esse tema fala comigo, fala com você, fala com a senhora, com o senhor, com a criança, com o jovem. E é um tema que, realmente, nós temos que levar para a nossa vida. Porque a gente passa o maior tempo da nossa vida trabalhando, não é verdade? Trabalhando, estudando. Então, ali, naquilo que a gente faz, a gente procurar santificar. É muito bonito esse tema. Então, dá uma palhinha para nós aí do que você vai cantar nesse fim de semana. Então, vamos lá. Eu vou cantar a música Hora Que Melhora, uma canção que eu gosto muito, super animada. E eu já convido você a ficar com a gente esse final de semana inteirinho, viu? Olha, eu falei com a Fernanda Silva, ela é cantora e estará aqui no evento Canção Nova Sertaneja, que começa amanhã na Canção Nova. Obrigado pela presença, Fernanda. Eu que agradeço e espero vocês lá também, junto com a gente.